Quarta semana, acabando a quarta semana. Quarta semana, né? Quarta semana, 10.4% de gordura. 10.4% de gordura. Ó, o próximo vai chegar ali, ó. Quarta semana. Agora treina de manhã, de tarde, de noite. Hoje, essa semana tem rodízio, hein? Ai, falar isso eu vou ter que pagar pros moleques, né? Verdade, eu prometi pros moleques. Vai lá falar pra eles me cobrarem. O Caian, o Beirado... Cadê? Juninho só tá falando pra você lá cobrar ele lá. Ele tá devendo alguma coisa pra você. Juninho? Ele falou, acabou de falar, Juninho. Vai lá cobrar ele, falou. Vou pagar, hein? O quê? Eu não tô devendo? Deu 10.4%. Ah, vai ter que pagar o seu... Fudizinho pra nós. Fudizinho, vou ter que pagar. Vou com os moleques. Parabéns, vem cá. Ó, você vai aumentar um pouco. Vou ganhar um pouquinho dele. Já desistiu da janta. O que ele tá devendo é o cara que... Mal ao carregador é ele. Mas... Nós apostou... Isso, assim, aí. Tá aí com as carinhas de... Acho que quer... 500 reais cada pessoa? Ó, vai pagar o rodízio difícil que eu vou ter que pagar pros moleques agora. Tá devendo... Eu pago pra vocês, você pago pro moleque. Verdade, aí vai. Juninho, você achou? Vai pra Ronda. 10.4%, rapaz. Eu mereço... Merecia... Fudizinho. Parabéns a todo mundo. É melhor se apanhar. É pra ter chegado aqui, ó. Ah, você fosse atleta. O que que você é? Atleta. Então, aí, viu? Fazia muito, mas muito tempo que eu... Usava chuteira nova e não dava bolha. Só que aí eu coloquei essa nova. Eu falei assim, não vai dar bolha, porque faz muito tempo que não dá. E aí, o que que aconteceu? Bolha. 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 E mano, bolha parece algo, por exemplo assim, pra você aí que quer jogar, sonha em jogar, ou então você que só me acompanha e não joga e tal, parece ser uma coisa que é tipo meio que frescura. Só que fala pra eles, ó. Glorioso. Eu ia falar se fosse frescura. Bolha não atrapalha pra caralho mesmo? Atrapalha muito isso aí. Porque sai toda a pele, né? E fica em carne viva ali. Carne viva. E é um local que a chuteira fica esfregando ali. E ó, é doido mesmo. A gente brinca com os atletas aqui tudo, que é frescura, mas não é não. É. É muito dolorido. Então agora a gente vai fazer uma proteção aqui direto com o esparadrapo. Aí aqui a gente vai colocar uma gazezinha aqui e mais um esparadrapo. que é pra proteger pra não dar muito atleta. Tá pronta, hein? Nice. Proteção aí. Vamos junto, fião. Vamos, fião. Tchau. 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 Tem pra voz também, vem e faz giro. E a bola é metida por cima dessa linha defensiva. Tá. Nós não vamos ser obrigados a jogar no jogo, hein? Isso custa muito tempo. Nós não vamos, os caras estão marcando lá em cima. Eles vão subir a marcação ali, vão subir. Vai tocar para um zagueiro, vai tocar para outro zagueiro. Aí a linha vai estar aqui. O atacante de beirada sai para pedir a bola. Dá um migué, sai e faz giro. Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Calma! 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 Calma, Vitor! Calma, Vitor! Muitas zendas estão se corrigindo, se não atravessar a bola por mim. Sobe! 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 A gente ganha o último pago. Nós três, podemos ir? Bate depois, Daniel. Vamos com a barreira europeia! Eu, Julinho e Daniel. Daniel? Quem ficar em último paga para os dois é essa aí. O foco é não ficar em último. Gosto com granola e mel. Ele bateu 5. Filma. Eu estou olhando se vai passar na barreira. Deixa eu ver. A pressão para cima dele agora, Daniel? A pressão em cima. Ele está bem. Se ele fizer um, né? Porque hoje o Linho errou todos. Então não está tão difícil não. Começou lá. Já está começando a ver desculpa já. Vai! Ganhei! Vai! 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 Vai, vai. É campeão! Gola! Mola! Essa aí! Tinha mais um. Bateu cinco? Você bateu cinco? Bateu cinco. Cerrou três. Um manatrap e dois gols. Vocês tomam lá em cima. Um manatrap e dois gols. É... Falta um. Ganhei... ganhei a saída. Tô chegando, vou aprender com ele. Mas perda pra mim. Mas é porque não batia uma? Você queria que saísse por cima? Olha que pilão. Quero hoje, hein? Não dá o endereço lá. Quero hoje, Guilinho. Do lado lá também, né? Não, não gaste não. O que foi? O que foi? Quem fez a passar? Foi ele? Você. Vamos nós três? Nunca? A primeira pode ser que tem, mas a segunda foi gol. E o Guilinho não fez nenhum, então. E a sexta vai na trave. O Guilinho tá batendo falta rasteira ali. Tu pare de brincar, hein, moleque? Ah, não. Mentira. Olha a bola. Quer acertar? Vou acertar. Vamos, Ítalo. Vem, velho. Vem, velho. Vem, velho. Sou você não, rapaz. Desse tamanho, Marcão. Joga na sua altura. Boa, velho. Vai, Escobar. Vai, Escobar. Vai, Escobar. Estão falando pra caramba. Se furrar, tu vai ver. Boa. Eu tenho que ir achando também. É a bola, Guilinho. Vamos ver. Vai, Escobar. Vai, Escobar. Vai, Escobar. Vai, Escobar. Mostra, Daniel. Vai pegar a bola aí, né? Pega a bola. Vai, Escobar. É muito fácil. Boa. Não vim pegou a bola. Chegou. Fala agora. Boa, Marcão. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Mano, não é possível, mano. Escobar, joga assim, ó. Não, Marcão. Preparou? Só os minutos, gente. É boa, hein? É boa. Pegou! Pegou! Essa pegou! Pegou! Olha o Juninho! Olha o Juninho! Juninho que você encerra a mão! Olha o Juninho! Vem o Magnetinho! Vem o Magnetinho! Vem o Magnetinho! Pega a bola! 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 Que isso?! Pega a bola! Pega a bola today! Boa! Boa! Você tá certa aí! Não, não, não ganhou, não ganhou. É o Daniel. Boa! Êêê! Vai, mano. Deixa que cair, mano. Assim eu acertei, velho. Boa, boa. Legal segurar o homem desse aqui. Por que esse tádio de... Vamos. Por que esse tádio de bandão? É que hoje nós vamos... Se eu perder o último rachão e hoje eu vou... Ganhar desse cara hoje. Ganho com o samurai? Eu prometi o samurai hoje. Então, e aquele rachão nosso, você não me paga nada? apostou sim a gente apostou a gente apostou sim apostou sim e lembrar que eu tô devendo mas é um negócio de abater não o clube rachão agora hoje a gente racha um negócio mais pegado e o ataque para lá já vou falar e mesmo aquele dia mesmo time né mas só tem os caras não vai ser aposta hoje tem os caras novos hoje a gente vai apostar como você tá se deve se deu uma economizada boca todo mundo te dando a sair aí hoje vale uma janta fechado uma janta então vem cá vamos escolher tá não mas tem uns caras novos eu quero não como eu ganhei a última ou para ver quem já escolhe eu quero o parque ganhei ganhei não quero o item tá eu quero o aluno não não valeu não eu não eu escolhi ele não deixou eu escolhi você não deixou você viu a última o bruno sei lá 10 de faixa 10 de faixa né melhor do time ó meu time como é ruim é só casa tá tem que ter uma qualidade o pau um ganho seu jogo também ganhar você trabalhando além de jantar né ganhar não vai perder os caras é o melhor o que é o mais rápido do time o maior do que eu acho que todo mundo há de dois há de dois o capitão não tem vão perder Fala Ferreira! Fala Ferreira! Fala Ferreira! Tava Ferreira! Fala Ferreira! Vamos, Moren. Vamos, Moren. Vamos, Moren. Vira, vira, vire. Vai pro. Uau. Ah, meu. Vai pro gol. Tá saindo pra vir. Vai pro gol. Vai pro gol, vai pro gol. Vai pro gol, ajuda. Calma, vai pro gol. Né, é oi! Vem para cá cara! Égua! Boa! Tem um boião! Tem um boião! Tem um boião! Tem um boião! Acha o meu melhor hoje! Lala! 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 Fica ai! Fica ai! Fica ai! Fica ai! Fica ai! Fica ai! Tá acabando! Olha o que caralho! Mais um! Opa! Saiu! Opa! Aquele chão! Pô, minha doce! Colei! Colei! Obrigado, Betinho! Defeito, hein! Defeito! Valei! Eu falei antes! Falei que a gente ia ganhar, como sempre! Ah, eu já falei! Falei bem no início que a gente ia ganhar, de novo! Eu não vou perder! Ó, de capitão eu não perco um jogo! Esquece! Quantos gols você fez? Deu uma assistência, tá bom! Você fez um gol! Hã? Você fez um gol aqui! Não, mas eu dei... Não, eu dei assistência! Dá dura, hein, Lúcio! Dá dura! Você travou antes que não faz gol, morre de fome! Chegamos na hora! Cheguei cedo, achei que eu tava travado! Que hora que era no ônibus? Seis e meia, não era? Não, não, às sete! Ah! Chegão! Achei que eu tava atrasado, velho! Seis e meia do passado cheguei atrasado! Tá bom! Corri à toa, mas tá bom! Tem que jogar hoje, galera! Tem que jogar não! Vamos jogar hoje, né? Se Deus quiser! Não vou poder ser usado como jogo aí! Vem! Vem! Melhorando! E é isso que eu ia falar, ó! Ó como é que eu tô! Tem uma aqui também, ó! Só que tá menor! Só que incomoda uma assim! E mano! O olho é um negócio chato pra car... Que tipo assim! Tá na carne viva, então, mano! Qualquer coisa que coloca ali fica incomodando, mas... Sei lá! Foda-se o palco! Bem, eu tô... Ó! Acho que tá melhor, não tá? Criando uma pele ali, ou o quê que é? Sim! Porque eu não... Eu não senti... Eu tô passando própolis... Eu nem senti arder nada, desde ontem eu tô passando. Já formou uma casquinha por cima de proteção, aquele ardor que tá queimando, só que o pópolis, ele não mata a célula, ele só hidrata e regenera. Eu tenho que receber um açaí do Julinho, tenho que receber uma janta do Coutinho, uma janta do Guilherme, o que mais que eu tenho, o Beiraba era flexão e o Caio foi vídeo. Se eu entrar, se eu entrar, hoje eu vou fazer gol, você vai ver, ou melhor, se eu entrar hoje eu vou chutar o gol, pronto, chutar, beleza? E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Estão bem? Estão bem? Estão bem? Estão bem? Ah, vocês já olham o que a Paula Dourada você falou, né? Aham. E no Magno? É. Ah lá, vocês vão viajar lá. Estão bem? 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 Já que a gente veio trabalhar, vamos dar o nosso 100%, vamos dar o nosso melhor com alegria ao nosso quarto amistoso, tá? Vamos colocar em prática o que nós fizemos na semana, tá? Quem me conhece sabe, eu gosto muito de mudar o esquema durante o jogo, mas eu estou mantendo o mesmo tipo de esquema, talvez desse 4-2-3-1 que a gente vai jogar, tá bom? Deus abençoe vocês. Vai fazer gol hoje, fala ali na câmera. Isso é para os lábios, é? Batão? É. É, como é que você sabe? Mas já você é muito triste agora. Não, não, é de... Bora, pateada lá no poder. Só no pé, só no pé. Eu vou salvar. Eu estou bem com o tempo da vida. Gol, achei isso, pô. Vamos tirar a calça desmolhada. Vamos tirar a calça desmolhada. Ai, ai, ai. A bola e você? Achei que você não ia não, pô, a gente vai ficar parado assim. Foi 4, Tocque. Parecia um vídeo, Tocque. Tira a mão da orelha. Vai de sol, viu? Cadê o petelé? Muito bom, Paulo. Ó. Vem! Bora! Bora chegar. Vem! Vai! 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 Çokel這種! Foi! 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 Tomei, vamos ver o jogo! Sai! Sai, vaso! Tomei! Vai! 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 Vai na linha! O que é que eu vou fazer? Você deu a mesma falta, porra! Não pode encurtar, caralho! Porque estou do lado! A mesma coisa do meu lado! A mesma coisa Vamos lá, vamos lá Vitor, calma Vitor, sem erro Vitor, calma Vai, 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 tem força Vitor, Vitor, Vitor Vitor, Vitor Vitor, Vitor Vitor, Vitor Vitor, vitor Vitor, vitor Vitor Vitor, vitor E aí, jogou? Já jogou? 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 Já jogou? E aí, você anda pra cá! Rodrigo! Vá! 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 Passou, passou! Vai! 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 Vamos! Vamos! Não tá só o caralho! Vai! Vai pra cima! Vai passar! Boa! 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 Define! Define! Vai! Boa! 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 Sai! Boa! Ai! Calma! Caraca! 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 Sai daí, caramba! Sai daí, rapaz! Júnior! Júnior! Presta atenção no jogo! Ei, Ferron! Vai, vai! Isso aí, Júnior! Segura ela! Boa, boa! Pisa, pisa, pisa! Bora, Júnior! Ele tá jogando muito lá! Raca, já juntou! Calma! Boa, Júnior! Aliás, meu ovo! Vai tomar no seu tempo! Caramba, profissão! Tá na hora! Boa, puta caramba! Ei! Tô na hora! Vai, cara! Ei! Ei! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Tô na hora! Boa! Boa! Ju, mitja! Ei! Ei, mitjaieni ó! Vamos, vamos! Tô na hora! Quaco! Vai! Tô na hora! Ah, mas eu fui bem, não fui? Fui pra caralho, véi. Várias divididas, você prendeu a bola. Não, isso sim, mas hoje eu aguentei bem melhor.